Esse vídeo é para quem tem mãe, ou seja, você. Sabe o que mãe faz com muita facilidade? Ela faz aquela comidinha deliciosa, rápida, simples, com o recurso que tem. Mas ela coloca todos os seus recursos para fazer a melhor comida para você. E o que isso tem a ver com o Líder 360? Líder, você está fazendo tudo o que é possível ser feito com o recurso que você tem? Você está fazendo no capricho, igual quando a sua mãe faz aquela sopinha de fubá e ela coloca um pouquinho de cheiro verde por cima. E isso faz toda a diferença, ela faz um capricho a mais. Líder 360, o convite que eu tenho para você hoje, nesse vídeo e nesse áudio, nessa imagem rápida, é faça no capricho. Com o recurso que você tem. Até a hora que vai melhorar e você vai poder melhorar mais ainda aquilo que você já faz bem feito. Isso pode estar relacionado à tratativa que você tem com a sua equipe. Isso está relacionado à tratativa que você tem com os seus superiores até mesmo. Isso está na tratativa na hora de dar um feedback. Faça o melhor que você puder fazer com o recurso que você tem. Faça com capricho. E a hora que as coisas melhorarem, você vai poder melhorar mais. A hora que tiver um recurso a mais, você vai poder implementar um recurso a mais. Faça no capricho. Deixe o seu comentário aqui embaixo do que você tem feito no capricho para deixar a sua equipe 360 também. Compartilha, porque o seu compartilhamento é de suma importância para o crescimento e o desenvolvimento de outros líderes. Também, já que você está aqui compartilhando o seu conhecimento, se inscreve nesse canal do YouTube. Compartilha esse vídeo com essa rede social. Vai lá no Facebook que você pode marcar o nome de outros líderes que, com certeza, estão desejosos de ouvir esse conteúdo e aproveitar o seu melhor recurso, mesmo que seja na simplicidade. Um grande abraço. A gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. E aí E aí Obrigado.